Fala Ghost, beleza? Tudo bem? Muita gente veio me perguntar o que fazer em Ghost Recon Breakpoint quando você termina ele, né? Quando você faz tudo do jogo, ou ainda aqueles novatos que estão chegando e não sabem muito bem o que vão fazer agora. Bem, nesse vídeo eu vou dar algumas sugestões do que você pode fazer enquanto o próximo Ghost Recon não chega. Então, vem comigo, deixa o play acionado e segura a vinheta. Agora, para o Brotherhood! É bloqueado no servidor que você não vai jogar mais, tá? Muita gente confunde esses termos. Tivemos quase 3 anos de jogo ativo recebendo vários conteúdos e muitos deles gratuitos. Além de possibilitar um meio free de jogar, um meio grátis, que foi com o Free and Pass. E caso você não saiba o que é e ainda possa existir enquanto você está vendo esse vídeo, vou deixar no card aí em cima a explicação do que viria a ser essa modalidade para você jogar gratuitamente este jogo. E só o Breakpoint, o Idnes não tem, mas eu vou falar do Idnes daqui até o final do vídeo. Mas enfim, Breakpoint teve seu início meio conturbado em 2019 com a implementação de um modo de jogo nada convencional para a franquia, uma metodologia de RPG, o Rolling Play Game, assim como foi inserido em Assassin's Creed Origins. Não se trata de um fiel RPG, mas com elementos que eu lembro, tais como os níveis de armas e equipamentos, rank de personagem, loots pelo mapa e pelos modos de jogo que você tem, como por exemplo a Raid, que eu vou falar depois. Ainda bem que não colocaram parecido com The Division, com aquelas esponjas de bala, quem joga sabe do que eu estou falando. Só para você se lembrar, ou para quem não jogou ficar sabendo, Ghost Recon Breakpoint começou nesta forma meio que de RPG, mas teve uma atualização logo em seguida que tornou o título mais semelhante ao que já vinha sendo a franquia anteriormente, um shooter tático em mundo aberto igual o Wildlands, com a inserção de um modo mais imersivo lembrando o modo Ghost do seu antecessor, além de incluir os bots que te ajudam nas missões. Nas atualizações ao longo dos anos, tivemos também a adição de três novas classes, a Echelon, referente ao Splinter Cell, o Engenheiro, que controla um drone de ataque parecido com os que a gente vê em The Division, e a classe Desbravador, que pode hackear até um Asrael e combater os inimigos lá do alto. Tivemos também a adição de dois episódios que compuseram a continuidade da história principal. Também teve a adição de crossovers, como o crossover com o Exterminador do Futuro, e os bots com personagens de Rainbow Six, um outro jogo da Ubisoft, contando também com o evento Amber Sky. Eventos dos Exilados também foram incluídos, em que os exilados tentavam retomar a ilha dos seus invasores, os Wolves e os Sentinelas, e a grande reviravolta do jogo com a adição da Operação Pátria-Mãe, a Modern Land. Na minha opinião, uma grande DLC com várias horas de jogo, muito bem elaborada e que se assemelha muito ao que a gente vê lá no Ghost Recon Islands. Além de tudo isto, o jogo conta com o modo PvP Online e personalizado. Missões de exploração na Ilha Arua e Ilha Golem. Repetição das missões, o que não necessitaria de um NG+, e sim você pode repetir as missões a qualquer momento, ainda conta com o modo cooperativo chamado de Raid ou Incursão. Neste, quatro jogadores ingressam em um evento para derrotar quatro chefes em uma ilha, chamada Ilha Golem, que fica isolada a nordeste de Arua. Lá, os jogadores podem enfrentar diferentes missões semanais e coletar recompensas muito boas, como armas e acessórios que não estão disponíveis na campanha normal. É um modo que traz uma vivacidade e uma longevidade ao jogo, além de ser diferente com cada esquadrão que você vai e a cada recompensa que você consegue nas caixas pretas espalhadas no mapa ou, advindas, dos titãs que você derrota. Com tudo isso em mãos e pelos valores praticados na venda do jogo durante estes anos e com várias promoções, você terá muitas horas de jogo e diversão com gráficos e mecânicas sensacionais. Mas antes que alguém comente aí que o jogo é bugado, vou de antemão lhe dizer que sim, que há alguns bugs no jogo, assim como todos os outros jogos que a gente vê no mercado. Estou desde antes do lançamento, lá quando teve a beta fechada, a beta aberta, e estou jogando ele e presenciei muito poucos bugs. Não foram bugs que interromperam minha gameplay a ponto de você parar e começar a massacrar o jogo, assim como um outro jogo foi muito massacrado aí, que foi o Cyberpunk, que levou 10 anos para ser produzido e a galera já contava no hype enorme que o jogo seria o lançamento game do ano, né? E a gente viu que não foi, foi muito, muito diferente do que a gente viu. Então eu falo para você, dê uma chance ao game e vá se divertir. Lembrando que, no card final desse vídeo aqui, vou deixar algumas indicações para você conhecer mais do jogo e aprender sobre as mecânicas que também tem nele. E agora que você sabe tudo o que tem no jogo nesse resumão que eu mandei aqui, cabe a você jogá-lo e chamar seus amigos para jogar com você. Ou ainda entrar no Discord e falar com o pessoal que tem aqui no canal para você formar seus squads, ou também no grupo de membros. Além de tudo isso que citei, você também pode criar roleplays de missões próprias, utilizando os bots ou seus amigos, e ainda personalizando seus personagens com roupas dos grandes grupos de operações especiais mundiais. Aqui no canal a gente tem uma playlist com algumas outfits para você se inspirar e até fazer uma cópia dos comandos de operações que a gente tem aí ao redor do mundo. Então vamos lá, aproveita e valoriza meu trabalho aí, se inscrevendo aqui no canal e clicando no sininho das notificações para você ficar sempre por dentro de tudo que nós postamos aqui. Valeu? Vem com a gente! Então, você entendeu tudo o que pode ser feito e refeito na sua gameplay em Ghost Recon Breakpoint até aqui, né não? Se você se interessou, vem fazer parte e jogar conosco nas lives que eu passo aqui no canal ou no grupo de membros que possuímos no WhatsApp. Além disso, você que não jogou Ghost Recon Wildlands, recomendo fortemente que você também o compre em sua versão completa e jogue a campanha e as DLCs Fallen Ghosts e Narco Road, que são muito boas, além dos outros modos do jogo. Esse jogo também conta com vários modos, como eu falei aqui, nos modos do Breakpoint. E, para quem já jogou, vale muito a pena a nostalgia de revisitar a Bolívia e desmantelar o cartel do El Suenho. Bem, eu vou ficando por aqui e dando um toque para você que quer comprar o seu PS5, Xbox Series S, Series X, uma TV, micro-ondas, livro, controle, geladeira e tudo o que você imaginar aí. O que você pode comprar nas lojas, eu peço para que você utilize os links aqui do meu canal, são os links da Amazon, e você compra lá e me ajuda, tá? E caso você esteja de olho em algum produto aí, qualquer produto, você já fala para mim aí embaixo na caixa de comentários, você comenta aí que eu vou te responder com um link para você utilizar meu link para fazer sua compra. Lembrando que se você for Amazon Prime, você pode ter frete grátis na sua compra. E se você não for Amazon Prime, também tem um link aí na descrição para você se tornar agora. Lembrando que os primeiros 30 dias são gratuitos, né? E você ainda pode assistir filmes e séries no Amazon Prime Video. Bem, agradeço até aqui a sua pessoa maravilhosa por ter visto todo esse vídeo e espero você na próxima, em nossa live ou em nossos vídeos. Valeu Ghost, fui! Transcrição e Legendas por Quintal